Olá pessoal, passando aqui para fazer um agradecimento muito especial ao professor Dr. Cláudio Umpierre Carlan por ter me enviado essa obra aqui, Moedas, Propaganda e Poder. Professor, muito obrigado. Esse livro, essa obra tão fundamental de pesquisa, de estudo científico, ela será muito útil na causa que eu assumi com os numismatas do Brasil em uma audiência pública que nós realizamos aqui na Câmara dos Deputados que apresentei o projeto de lei 5961 de 2023, colocando que o dia 1º de dezembro como o dia a ser celebrado, o dia nacional do numismata. Uma data especial, 1º de dezembro, foi quando foi colocada em circulação a primeira moeda brasileira, 1822, por Dom Pedro I. Professor, muito obrigado pela sua contribuição ao Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados da Defesa, que eu estou fazendo essa categoria tão importante para a cultura, para o nosso país, para a nossa economia. Muito obrigado, professor, e um abraço também a todos numismatas do Brasil. Vamos juntos! E aí Legenda Adriana Zanotto